Antes da pandemia acontecer, você é muito de sair, então? O que você gosta de fazer? Como é que a Geise é atrás dos bastidores? Geise é ruda fora dos holofotes. Oh, meu Deus! Hoje é vestidão, né? Eu uso muito, eu não ando nua, pelada, nem de lingerie 24 horas. Muita gente decepcionada, mas é verdade. Eu sou uma pessoa normal, tenho mãe, tenho cachorro, tenho família. Você mora só? Moro sozinha. Adoro a minha privacidade, adoro fazer reuniões em casa, né? Agora eu tô sendo muito obrigada a isso. Mas eu adoro um barzinho, adoro show de comédia, adoro ir pra stand-up, adoro ir pra balada também. Show! Adoro comer, adoro sair pra comer. Acho que quem sai pra comer é ótimo, assim, comer um japonês, uma massa, adoro sair pra comer. É perfeito mesmo. Eu gosto de conversar, eu sou geminiana, eu falo pra caceta. Então, eu adoro falar. Putz, geminiana, a gente vai terminar aqui o vento. Infelizmente, chamei a pessoa errada. Qual que é o seu signo? Eu sou leonina e a Cris também. Ok. Mas eu adoro geminianos. Eu consigo sobreviver. Não, eu gosto do signo gêmeo. Eu não tenho problema com signo nenhum. Tirando, acho que, escorpião. Ah, escorpião não tô com comendo nada. Escorpião é meu também, então acho que é o nosso... É isso. É, a gente precisa ver sempre a data do aniversário do convidado. Não, mas é só pra eles relacionar. Não é pra ter amizade, não. Tenho amizade com escorpianos, tá tudo bem. Pra se relacionar é que é difícil. Aí, é... Mas é muito legal você relacionar com geminiano, porque você nunca sabe com quem você tá dormindo, né? A Ruth ou a Raquel. Isso não é bom? A Ruth te beija. A Raquel te chupa. Maravilhoso. As duas te dão prazer. É maravilhoso. Mas você tem isso de, sei lá, acordar no dia seguinte e falar, não, não é mais isso que eu quero e tchau. Com o homem é. Não, com outras coisas também. Relacionar... Não, não. Eu sou muito, assim, eu dei minha palavra, eu venho. Sou muito profissional. É, acho que esse é o segredo de eu estar aqui hoje, assim, e de ter conquistado tudo que eu conquistei. Eu não brinco com as pessoas, assim, em relação ao trabalho. Não faz joguinho. Entendi. Agora com o boy, né, gente? Aí a gente trabalha só na base do jogo. É o departamento. Aí a gente adora um jogo, a gente adora uma dominação, eu tenho uma lá dominadora, eu gosto de homem submisso, gosto de homem obediente. Aí queimando sou eu, né? Aí é diferente, é outro patamar. Isso é na vida ou você diz na cama? É a questão da dominação... Na vida. O homem tem que ser obediente? Agora, e por que tem aquela coisa de masoquismo, BDSM, blá, blá, blá? Eu adoro. Eu falei sério? Falou. BDSM é o nome completo. Sim. Que é bondade, disciplina, submissão, como se fosse GLBT, gay, lésbica, é tudo junto. São várias vertentes, mas é a mesma coisa. É uma prática onde coisas diferentes do comum te dão prazer. Por exemplo, você ser de alguém. Você ser submissa a alguém. Alguém ter... Você ser propriedade de alguém. Pra algumas pessoas isso é lindo. Pra outras, assusta. Pra outras, não. Como ser humilhada, levar uns tapas, apanhar. E isso vale pros dois, né? Pra homem e pra mulher. Sim. Existem mulheres dominadoras e homens dominadores. Não tem o filme 50 Tons de Cinza? É o máximo que você se sente referente. Sim. O rapaz, ele é o dominador. E ela é a submissa. Sim. Mas na vida do BDSM, de verdade, aquilo ali não chega nem a 5%. Não é aquilo do filme. É muito pior. Ah, é? Sim. O filme tá bem bonitinho, perto da realidade. Há mesmo uma pressão psicológica, assim. A pessoa, ela é sua propriedade. Ele não é seu namorado. Ele é... Gente, que desespero. É, então. É um mundo diferente. Mas no sexo, é incrível, assim. Não, ok. Mas você tava falando assim, eu gosto de homem submisso. Mas não nesse sentido. Você gosta de homem submisso na vida, tipo... Sim. Ou nesse sentido também. Eu acho que é em tudo o que ela tava dizendo. Acho que é em tudo. Gostei. É isso aí. É em tudo. Mas não que eu tenha... Eu não levo a vida do BDSM como estilo de vida. Eu conheço. Você brinca disso? Sim. Como eu trabalho com sexo e escrevo pontos eróticos, eu tenho licença poética pra andar por esses meios, né? Porque eu escrevo muitos contos eróticos sobre isso. Você tá fazendo pesquisa de campo. Sim. É pro seu TCC. É. É pra fazer um livro. Mas eu tenho essa questão. A gente vai na orgia de prancheta, né? Sim. Eu adoro um swing. Eu tenho histórias maravilhosas no swing. Ah, tá vendo? Você vai ser amiga da Anne. Anne Freitas. Não tem jeito. Eu tentei ser amiga dela, mas é você que vai ser amiga. Todo mundo vai dizer. Eu gosto de tudo que é relacionado a sexo. Seja ele, desde quando você se amarra num shibari, cheia de cordas e fica ali, e a pessoa te deixa amarrada pro resto da vida, pra morrer se ela quiser. Ou simplesmente ela te chupe, te come. Ela decide. Isso que é legal. Você não tem poder de nada. Você tá amarrada igual uma linguiça. Mas a pessoa pode fazer o que ela quiser com você. Inclusive te dar o prazer que você nunca teve na vida. É aí que tá. É a confiança. É a entrega do seu corpo pra alguém. Eu gosto tanto dessa pessoa. Que eu entreguei tudo pra ela. Até o meu movimento. O meu direito de ir e vir. E isso é muito profundo. A Cris tá pensando. Poeta do sexo. Eu não consigo. Isso é mais forte do que eu. Eu não consigo isso. Eu gosto da brincadeira. Então... Mas você gosta do seu controle. Mas é assim, ó. Eu posso prometer. Tipo assim, ó. Eu prometo que eu não vou mexer. Ah, finge aqui que é marrom. Dá um assinho leve aqui. Eu prometo que eu não mexo. Mas eu fico... Não consigo. Mas eu tenho que poder mexer. Eu tenho que poder. Entendeu? Porque... Eu vou te falar uma coisa. Tem um filme que eu acho que me deixou traumatizada. Já falei desse filme pra você? Acho que você falou com a... Com a Vivi. Com a Vivi. Porque tem um filme que o cara vai viajar com a mulher. E aí ele se amarra. Enfim. Isso que eu tô falando não é spoiler não, tá? Isso é o teaser do filme. O filme começa dali pra frente. Tá. Tá? É um casal que tá em crise. E aí eles vão fazer uma viagem pra reacender a chama. E aí eles vão pro meio de uma cabana. O cara amarra a mulher. Aham, aham. E aí ele vai começar o negócio. Quando ele vai começar o negócio, dá um efeito de cair e morre. Minha nossa. Eles tão no meio do nada. Que brojante. Pois é. Pois é. E a mulher ali amarrada, sem conseguir fazer absolutamente nada. Ela não consegue nem socorrer ele e nem mais nada. E aí começa o filme. Isso que eu falei tudo não foi spoiler. Isso de verdade. É o comecinho do filme. Não. Isso pra você ter ideia é o trailer do filme. Isso tudo que eu falei. Você lembra o nome do filme? É com aquela menina japonesa ou não? Não, não. É um casal já... É um casal quarentão, assim. Ah, tá. É um casal... É que tipo assim, que já... Dá pra você entender que já teve uma crise no relacionamento. Eles tão tendo recuperar. É. Mas enfim, agora voltando ao assunto. Eu não gosto dessa submissão absoluta. Não consigo lidar com isso. Mas eu gosto da submissão. Tanto é que... Eu já conversei com a Anny várias vezes sobre isso. Que por exemplo, ela fala de vibrador. E o cara fala... Não me satisfaz por um motivo muito simples. Eu gosto da pegada. Eu gosto do cara grande. Me pegue... Que ele... Entendeu? Que eu me sinto uma Barbie. Entende o que eu quero dizer? Que isso é submissão. É, mas eu não gosto de não ter o controle de alguma... Tipo assim, se eu quiser parar a brincadeira, eu paro. Não prendo os movimentos dela. Mas ao mesmo tempo, eu gosto de... Mas isso não é 100% de entrega. Você sabe. Você não tá 100% de entrega da pessoa. É. Você tá 90%. Mas eu gosto do cara alfa. Eu gosto do... Entendeu? Do cara imponente. Do cara... Deixa aí agora! É tipo assim. Você tá presa na coleira, só que você tem a chave. É. Você não é submissão. É. Você que fica com a chave. E também não é dominadora. Não. Eu gosto... Você tem o meio termo. É. Então eu gosto do cara... Do alfa ali. Mas eu não... Essa entrega absoluta do tipo, ok... Mas é normal. A maioria das pessoas não tem. É preciso muita... É muito complicado chegar nesse nível de entrega. De falar, me prende, toma a chave. Você já esteve nos dois lados? Presa e prendedora? Sim. Como é que fala? Já. Já? Já. Presa e predadora. É. Predadora. Predadora. É onde te dá mais prazer. Né? Depende do que você gosta. A submissão, ela tem que ser genuína, assim. Ela tem que ser de coração. Ela tem que ser de verdade. Ela tem que te dar prazer também. Não saber o que a pessoa vai fazer. Não saber o próximo passo dela. Essa é a graça da submissão. E a dominação é, ao mesmo tempo, assim, bate a sopra. Você, ao mesmo tempo que, às vezes, se a pessoa fizer alguma coisinha, assim, que você não gosta, você dá um castiguinho. Mas você sempre traz. É uma questão muito mais psicológica, dominadora. Eu já vi algumas cenas, assim, de humilhação. Onde eu olhei e eu fiquei com pena da submissa. Porque ela não só apanhava, não só sofria a humilhação, como ela sofria a pressão psicológica. Da pessoa virar e falar, você não vai encontrar mais ninguém. Eu sou seu dono. Ou é eu, ou é nada. Então, é legal ser igual você, a galera que está assistindo. Ter um meio termo. Porque tem que ter uma estrutura muito grande pra ser muito submissa ou muito dominador. É melhor um meio termo. Igual a Cris. E aí